Só agradecer, tudo aqui que eu fiz por vencer Que eu sou de paz, a batalha dos pais Me adianta, tudo aqui é só você avisar Nunca me clamar, só agradecer Faço uma palavra que eu tenho que ser fazer Se inscreva no canal e ative o sininho Só agradecer, tudo aqui que eu fiz por vencer Que eu sou de paz, a batalha dos pais Me adianta, tudo aqui é só você avisar Nunca me clamar, só agradecer Faço uma palavra que eu tenho que ser fazer Se inscreva no canal e ative o sininho Sejam bem-vindos a Expo Brejo 2023 O evento que você sempre sonhou Expo Brejo apresenta Felipe Amorim Isso até parece uma daquelas trilhas de filme de ação Não é nada disso Mas fica tranquilo Porque eu vou explicar Diretamente da Mercedes O cara chamado Felipe Amorim E a galerinha do seu bairro Três por um Eles só querem saber Se vocês estão prontas, crianças Porque o show vai Começar Tchau 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 Boa noite, espobrejo! Que festa linda, capitão! Que festa linda, que festa maravilhosa! Vai começar a putaria, hein? Só quem tá feliz ou joga a mão em cima é geral, geral! Contagem regressiva assim, ó! 3, 2, 1... Felipe Alvore! Joga a mão em cima, tira o pé do chão! Nota, Beca, Beca, Becaram! Você vota o pera, vai na empresa, Rock Laws no rato, meu 75! Joga um bobo É o som de gelo, mas a rabla é quente carinha Te bebe, mas ainda é sete Se apaixona pro homem nenhum Espol pra ju Olha a pesadinha dela Muito ganha de ela Eu vou até bater palma Barraba dela Olha a pesadinha dela Muito ganha de ela Eu vou até bater palma Barraba Chama-lá pra sombra Gil Santos Só tá solteira, mas tá carente O alto eu não me entendo Tu vai lá, joga um bobo Juração de gelo, mas a rabla é quente carinha Te bebe, mas ainda é sete Se apaixona pro homem nenhum E o que? E o que? Olha a pesadinha dela Muito ganha de ela Eu vou até bater palma Barraba dela Olha a pesadinha dela Muito ganha de ela Eu vou até bater palma Barraba dela Joga a mão em cima e tira um pé Tchô 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 Tchã Tch Reidha Fábio Santos, a... Fábio! Felipe! Bebe! Boa noite! Só quem é cachaceiro levanta o copo. Olha quantos cachaceiros aqui hoje à noite. Vou beber um também, viu? Cadê meu copo? E aí, capitão, tudo bom? Tudo ótimo. Vai ser mais bonito, hein? Quem é isso? É o dinheiro, hein? Brejo Santo, eu não aceito menos que um caldeirão aqui. Vocês estão prontos, crianças? E eu joga a mão em cima e me tira o pé! E eu vou começar a daria! Tchau! 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 Que momento especial é estar aqui na Espobrejo, né? Estar aqui no Ceará é bom demais. Eu queria cantar uma música de amor, uma música romântica, capitão. Como é, amigo? Eu queria cantar uma música que falasse do coração. Não, amigo. Eu cantei de cantar uma música de paredão. Cansei, cansei. Espobrejo não quer amor. Só quem quer putaria grita... Mas, pessoal, é só uma, só uma. Ô, Caio, toca aquela música do Djavan, vai. Ai, preto! Ui, vou te pegar, bolado. Quero deixar o sigilo. Bebe pra minha voz. Então, entra na voz. E eu arranho na faixa quando eu posso levar minha trama. Viu que eu? E eu emoji babando na minha foto logo. E eu fala pra mim, hein? Toma aqui, ó. Eu vou me dar uma cara. Eu vou acessar no trajado, lá no peito, pelas costas. Sabe que a trama passa também. Os caras que estão na roda. Eu pego uma vez e agora quero o tempo inteiro. Eu vou abrir. Eu vou achar. E eu falo meu nome. Vai pra mim, gente. E eu jogar a pressão. Estamos caindo, pobrejo. Só quem tá feliz, a mão encima. Joga a energia. Joga o quê? Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Tira o pé do chão. E essa aqui o Caio, viu? E essa aqui o Caio fez para todas as novinhas. Eu tenho a loura, a morena, a pretinha, a branquinha. Aqui na Escobrejo. Começou a putaria. Só quem vai amanhecer o dia, levanta o meu pai. Só quem vai amanhecer o dia. Joga a mão, joga a mão, joga a mão. Escobrejo. Três, dois, um, e o quê? 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 Segura a onda Segura a tua onda aí, bebê No quarto nós exame esse papo de prazer E o que? Caluca, pirada Eu não me desafiar Tu vai levar, coloca Ela está um pessoal Ela virando o olhinho E a sua macetando Ela pedindo bota, bota E eu bota Ela virando o olhinho E eu só vai sentando Ela pedindo bota, bota E eu bota E ela virando o olhinho E eu só sentando Ela pedindo bota, bota E eu bota Tirando o olhinho E eu só vai ser Ela pedindo bota, bota E eu bota Caluca, pirada E eu disse, joga no abração Balança, balança Essa música é muito especial Ela toca no coração Ela vai especialmente Pra quem vai amanhecer o dia Na cachorrada da Zé Só quem é uma cachorrada Eu adoro Eu adoro Amor Eu falei assim pra ela Fala, Felipe firme Eu falei assim Eu falei assim O que é? TOTA E TOTA TOTA Vai mexer Vai mexer O poder que se vale com o senhor Vai mexer o mundo O poder que se vale com o senhor Vai mexer o mundo Que isso campeão Que joga no cabelo Chama depressão Balança Aponta pra aquela amiga que não vale nada Aponta pra aquele amigo que não vale nada Eu não vou nem dizer quem é Aponta Esse é bandidinho Forcei de F800 No pescoço um cordão Naqueira de mil Ela fala esse é ladrão Esse é ladrão Ela fala esse é Forcei de F800 Ou seja Jorginho E um daqueira de mil Ela fala esse é ladrão Tem gordinho fininho Ela fala Ela fala Eu conheço um bandidinho de roxa Só pelo caminhão do elemento Eu já sei que tu não vale nada Mas poste maloqueiro aqui vai Só poste maloqueiro que é isso Eu grajo Eu grajo Joga a mão e se me diz assim Eu grajo Eu grajo Eu te falo Eu te falo Eu te falo Aparta de uma passar na rua Eu te falo Eu te falo Eu te falo Eu te falo All I want is to feel you so close Just to be with you to move here We might be your chance to climb But maybe you can hear us this out of my heart All I want is to hands me and I'm so happy Eu sou quem tá feliz, a mão em cima, vai Check, 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 check Tira o pé do chão Como vai, caiu de chão Que isso, hein? Joga aquela energia maravilhosa, joga na pressão Estamos aqui mesmo, viu? Brejo Santos, Lisboa Brejo O nome dele é Caiu de Deus Ele me amou Olha a galera, safadinha, te quer me levar no sujeirinho Vou te chamar de amor e vou te dar muito Eu só pra ver você que tá Fica no escurinho Tô de pente alugado E vila de fininho me chama Mamãe de amor, begui com carinho Tem falta que eu gosto Tudo que é escurinho Ele me fez friozar, baby Me fez friozar, baby Me traga de quadro E me senti Tô de pente alugada Com bigodinho E vila assim Me fez friozar, baby Tu me fez friozar, baby Me chama Mamãe de amor, begui com carinho Tem falta que eu gosto Tô de pente alugada E vila de fininho me fez friozar, baby Me fez friozar, baby Me fez friozar, baby Me traga de quadro E vila de fininho Tem falta que eu gosto Tô de pente alugada E vila assim Tu me fez friozar, baby Tu me fez friozar, baby E o bancaio DJ Eu queria só ouvir o gritinho das solteiras, hein? E agora, cadê o gritinho dos casados? Olha só Cadê sua esposa? Tá onde? Você levantou a mão Tá aí com você Ela tá bem escondidinha, né? Tá protegida Agora eu quero ouvir o gritinho especial, viu? Cadê o gritinho de quem é? Da putaria cinha Joga a mão em cima Joga, joga esbobrejo Tira o pé do chão Barbaro do parede Não me entende? É assim, ó Quer namorar comigo Eu tô de palhaçada, hein? Eu sou da putaria Eu tô valendo Eu tô ganhando casamento Mas eu quero cachorrada Ela tá tudo certinho E eu tô de palhaçada Eu tô ganhando casamento Esbobrejo Cachorrada Nada contra certinho Só a galera do Tik Tok, vai! É só botada nas cachorras Botada nas sapatinhas Tão nas putas Nesse putas Ajudar e a ninha É só botada Nas cachorras Botada nas sapatinhas Tão nas putas Puta, putas Putas Putaria E é só botada nas cachorras Bota a dança e é só nas putas, nas putas, nas putarias E assim joga aquela energia lá em cima, aquela vibe Que só o Ceará tem, joga, joga, tira o pé do chão Tira o pé do pé Ui, quer namorar comigo? Eu sou da putaria Eu tu quer, tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Nada contrai certinha, mas eu gosto de balançar Quer namorar comigo? Não tô valendo Eu tu quer, tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Nada contrai certinha, só a galera assim, ó Eu sou botada nas cachorras, botada na isa perda e é só nas putas, nas putas Nas putarias e é só botada, nas cachorras, botada na isa perda e é só nas putas Nas putas, nas putarias E é só botada nas cachorras Botada nas sacas E é só nas putas, nas putas Nas putarias, sim, é só quem vai beijar Na boca do campeonato Joga a mão em cima Felipe, amor Para Jardim Ele é o Jardim Toma pra tu aí, Jardim Um brinde a essa festa maravilhosa E um gole Pra quem não soube amar a gente Queria saber Quem é que gosta de fazer aquele love gostosinho Até de manhã aí Aquele love bem safado, acabou a festa Amor, vamos pra onde? Vamos lá pra casa Bora fazer um love gostosinho até de manhã Bora Canta comigo assim, ó Eu tô pedindo Eu tô pedindo um bota e eu botando Vai Eu disse Ah Eu love gostosinho Safadinho Vai Até de manhã Eu disse Eu tô pedindo um bota e eu botando Joga a mão em cima Tu vai Mas sempre volta Ela chega assim, ó Ela chega assim, ó Tira a calcinha safadinha Espobrejo Eu tô pedindo um bota e eu botando Vai Eu disse Eu vou pedindo um bota e eu botando Eu love gostosinho O safadinho vai Chama na pração Caio de dia Pra que tu foge de mim Pra que tu tenta esquecer Se vai ser sempre assim Lembrando a balada Só quem tá feliz o quê? Tu brota aqui em todas as vagas Eu te dou um love aqui E a gostãozinho safadinho Eu disse até de manhã Eu tô pedindo um voto E eu votando vai E o love gostãozinho Safadinho vai Até de manhã E eu disse ah, 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 ah Eu tô pedindo um voto E eu votando é danzinho Tu vai, mas sempre volta Pelo quarto é o fim da rota Chega jogando Sultinha Tira a calcinha Safadinho a gente vai É de manhã Balança, balança, balança Joga a mão na frente do mar Se dobrar Pra que tu foge Pra que tu foge Pra que Se vai ser sempre assim Devida a balada Joga na pressão e diz Tu brota aqui Toda sagaz Toda falta Se a gente faz Te dou um love Estamos em Brejo Santos Joga a mão em cima E solta a voz Eu tô pedindo um voto E eu votando vai Que é esse Eu love gostãozinho Vai até de manhã Ah, 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 ah Tu pedindo um voto E eu votando vai Até de manhã Joga na pressão Balança, balança Eu love capitão Num passinho vai Jô, jô, jô Jô, jô, jô Jô Queria apresentar a vocês O maior baile do Brasil Viu É o baile do Caio DJ Joga a mão em cima Geral assim, ó E vai Caio DJ Vai, vai Caio DJ E o quê? Vai Caio DJ Balança pra cá Sacudiu Tendeu Pega e separa O capitão andou Com a luz que se ouviu O capitão andou Eita Com a luz que se ouviu Com a luz que se ouviu E o capitão andou E o quê? Com a luz que se ouviu Joga a mão em cima Vem, vai Caio DJ Vamos, vai Caio DJ O capitão andou Cuidado que o barul vai te pegar Vem, vai Caio DJ Tchau, tchau, tchau. Vocês estão prontas, criança. Tchau, tchau. E o campeão é... Só quem tá feliz ou tira o pé do chão. Tchau, tchau. 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 Joga a mão em cima e tira o pé do chão Joga a mão em cima e tira o pé do chão Joga a mão em cima e tira o pé do chão Joga a mão em cima e tira o pé do chão 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 1, 2, 3 Cal, DJ, bota um reggae pra gente relaxar, vai. I love you. Reggae! E ela não vai te ligar, me chamar pra sair. E eu saio da noite e vai, deixa o baile seguir, faz que falta de sorte. E eu pare a funda no lugar, mas nada aqui em paz. E eu saio de olhar do mundo longe, eu já sei que nenhuma faz como tu faz. E eu te apresento essa bebê com cara de perfeita. E eu vou morrer com meu churinho de alho e arrasar. E eu aproveitei e me leva pra tua casa. E eu não quero o Brasil. E eu não consigo na tua mão. Mas tudo bem, tudo, tudo bem. Se ela me magoar, eu liga a outra. E essa bebê cara é forte, ela me deu. E eu, ela não quer mais amor, só quer, chama assim, ó. E eu, essa amistade, só se deram do meu. E essa bebê cara é forte, ela me deu. E eu, ela não quer mais amor, só quer, chama assim, ó. E o seu coração, primeiro nós fonte, depois fuma o balão. Eu fico com tesão no brilho do cordão. Ô, Caio! E eu, ela não vai te ligar, nem chamar pra sair. Eu sai da noite e vai, deixa o barragem. Eu foda que eu e ela era essa. E aquela roupa fora do... E ela disse que quer conhecer porta. E se eu, no meu flor, joga a mão em cima e diz. E eu, essa amistade, só se deram do meu. E a nega, hein? E essa bebê cara é forte, ela me deu. E eu, ela não quer mais amor, só quer, chama assim, ó. E eu, essa amistade, só se deram do meu. E a nega, hein? E essa bebê cara é forte, ela me deu. E eu, ela não quer mais amor. E eu, ela não quer mais amor, errei o lado, errei o lado. É o Caleb e o capitão. Será que hoje tem beijo do capitão, hein? Eu, ela não quer mais amor, errei o lado. E eu, ela não quer mais amor, errei o lado. Joga a mão em cima Todo mundo, dá espobrejo Pro lado, pro outro Pro lado, pro outro E assim, ó Peraí, caiu não Eu caía E aqui do seu corpo Eu não sou mais dependente Segue em frente, vai Segue tua vida Canta assim, ó Se em caso me liga de madrugada E no seu corpo eu vou jogar água É meu coração que se queima Se em caso me liga de madrugada E eu disse louca, viu? E eu dou seu fogo eu Porque se a cama em brasa É meu coração que Essa vai especialmente pra você Que superou o amor sem futuro, viu? Chama a Caio DJ O que eu sou? O que eu sou DJ? É meu coração que se queima de madrugada É meu coração que se queima de madrugada E você eu sou DJ Você vai morrer carente É que do teu corpo eu não sou mais dependente Me esquece, segue em frente Joga a mão e se me diz Se caso me liga de madrugada Com a voz safada, louca pra fazer besteira E o do seu corpo é E é meu coração que se liga Se caso me liga de madrugada Com a voz safada, louca pra fazer besteira E o do seu corpo eu vou jogar água Porque se a cama embrasa É meu coração que se queima Felipe, balança Você me liga de madrugada pra matar sua carência E enganar você já tem experiência E eu sempre caio na armadilha Peraí, caiu não? Eu caia Porque daqui pra frente Se dá saudade você vai morrer carente E é que do seu corpo eu não sou mais dependente Me esquece Segue em frente, só quem superou Joga a voz e se diz Se caso me liga de madrugada Com a voz safada, louca pra fazer besteira No teu fogo eu vou jogar água Porque se a cama embrasa É meu coração que se queima Se caso me liga de madrugada Com a voz safada, louca pra fazer besteira E eu no seu corpo eu vou jogar água Porque se a cama embrasa É meu coração que se queima Felipe Amorim, Gustavo Mioto, postre a golpes amorosos Taca e o taca e o ninguém Vou lançar Essa música que eu indico Eu quero ficar perto E a minha experiência E o meu conhecimento É minha distração Coisa E eu adivinho Sem ninguém ter me contado Coisa Manda um abraço aí Pra quem você quiser Abraço pra minha mãe Que eu, mamãe Uma salva de palmas Pra Brejo Santos Aperta o play Caiu o DJ O Caio tu sabe, né? Eu venho em casa Eu venho em casa Não escuta essa música, não Eu quero ficar perto De tudo que acho certo Até o dia em que eu mudar de opinião A minha experiência Eu parto com a ciência E o meu conhecimento É minha distração Coisa Eu sei E eu adivinho Sem ninguém ter me contado E o meu Coisa Eu sei E o meu Rádio Relógio Joga a mão E se me tira o pé do chão Porque eu gosto do meu quarto Ninguém sabe mexer na minha confusão É o meu ponto de vista Não aceito turista O meu mundo tá fechado pra visitação Coisa 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 Eu sei E o medo Acerto os meus dobrados Acerto os meus pecados E nem pergunta Mas depois que eu já paguei Eu vejo o filme em paz Eu imagino em casa Depois eu já nem lembro O que E o que? Guardo mais agenda No meu celular E ou coisas Que eu sei E eu compro aparelhos Que eu não sei usar Mas já comprei Mas Balança Balança Joga a mão De ação Mete o sapo E eu Feliz Bora Lili Olha que às vezes Na preguiça Na areia Vou feitiçar O quanto mais Eu mexo Mais me afundo em mim Eu morro no cenário No lado imaginário Eu entro e saio Sempre quando eu tô afim Coisas Eu sei As noites ficam claras No raio No dia Eu Coisas Eu sei São coisas Que antes eu somente Não sabia Agora eu Coisas E as noites ficam claras Que horas caiu A noite fica clara Hein? Olha que coisas Eu sei São coisas Que antes eu somente Não sabia Joginho Chama Balança Balança Brejo Santos Felipe 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 Oi Oi Espobrejo Vocês gostam, né? Quem quer mais putaria Grita Oi Ah 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?